Fui apresentado em conferência de imprensa o programa para a 27ª edição do Jazz na Praça da Erva que vai acontecer de 26 a 28 de julho em Vieira do Castelo com dois palcos e sete grupos. Vamos à conferência de imprensa com a presença da Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Vieira do Castelo, doutora Maria José Guerreiro, onde também esteve presente David Martins. Desta vez para apresentarmos a 27ª edição do Jazz na Praça da Erva e é por isso que estamos aqui na Praça da Erva. Só que corremos o risco de começar a se chamar-lhe também outras coisas, porque o Jazz este ano não é só na Praça da Erva que vai decorrer, também vai decorrer na Porta Mochia Galvão com uma programação reforçada e de facto a mostrar cada vez mais que o Jazz está forte aqui em Vieira do Castelo, é um género que tem da parte das pessoas muita simpatia e muita adesão e também porque este ano houve uma decisão no sentido de termos a acompanhar o Jazz outras formas que vêm reforçar a programação jazzística que apresentamos. Gostava então que o David Martins, como sabem é a entidade que organiza o Festival Jazz, na pessoa aqui do David Martins, do próprio, também nos explicasse um pouco melhor como é que vai decorrer a programação destes próximos dias 26, 27 e 28 aqui em Vieira do Castelo. Muito bem. Pronto, então a Praça da Erva é o espaço emblemático deste festival há 27 anos e portanto é um espaço incontornável, que tem realmente características muito interessantes, mas que por outro lado também nos criam algumas limitações. Quando se trata de grandes formações instrumentais, digamos que tudo que seja acima de 10 músicos torna-se muito complicado de alojar no nosso palco aqui da Praça da Erva e por isso este ano temos um palco B, um palco alternativo, na Porta Mexia Galvão, do outro lado da Praça da República, que nos vai permitir albregar, por exemplo, um concerto que é muito especial, que vai lá acontecer no encerramento, com uma obra icónica do século XX, a Rope Zodin Blu do Jorge Gergen. Como irão ver, com uma orquestra de 70 músicos, mais solista, entre outros temas que lá serão apresentados. Isto realmente obrigou-nos a ter que ter um espaço que conciliasse uma maior abertura em termos de área, mas também ser um espaço suficientemente acolhedor para não haver a perturbação do ruído e para permitir a uma grande parte das pessoas estar sentada. Portanto, é um espetáculo que requer alguma reserva, apesar de tudo, em termos de posicionamento do público. A edição deste ano começa logo no primeiro dia com músicas que nos dão referências dos primórdios do jazz, ou seja, do início do século XX, onde dois estilos são predominantes. Um deles com o reggae time, Charleston e Dixieland, a música que mais tarde veio dar origem ao swing, e o blues, que são, digamos, as duas raízes básicas, digamos, daquilo que a partir da década de 40, 50, se começou a considerar unanimemente como jazz ou swing. Então, neste primeiro dia, temos um grupo de Dixieland, os de Jusbon Dixie, vêm do sul do país, de Faro, e vão percorrer aqui as ruas centrais da cidade em performance itinerante, serão acompanhados por performers de rua com artes circenses, mais concretamente. Essa performance funciona em acústico e pela zona central da cidade, digamos, é um chamamento, digamos, ao que depois se vai passar aqui na praça. Os concertos começaram mais cedo, às nove e meia, teremos então uma banda que nos vem da Holanda, o Jean-Paul Brina, com blues e rhythm blues, ok? Depois há uma segunda atuação, que eu queria também chamar aqui o Realce, portanto, o Vítor Bacalhau Tri, porque o Vítor Bacalhau é um português que se notabilizou este ano, ficando em terceiro lugar no European Blues Challenge, que é o maior certame de blues da Europa, ok? E será ele que vai fazer o encerramento desta noite. Uma coisa curiosa, temos uma surpresa preparada para a passagem de palco das duas bandas, que obriga-nos a fazer alguns ajustes, portanto, em termos de palco, e esse espaço vai ser preenchido pelos desbondiques e que vêm novamente à praça para preencher esse momento entre as duas bandas. Portanto, temos três projetos musicais de grande qualidade logo a abrir o festival, como podemos chamar, portanto, com os primórdios do jazz. No dia 27, vamos nos dividir por dois espaços. Portanto, vai haver um primeiro concertagem de nove e meia, de uma porta, mexi a Galvão, com os Let's Jam Roll. Let's Jam Roll é um grupo que nos vem de Guimarães e que já percorreu grandes festivais, nomeadamente festivais mainstream, a nível nacional, e é um projeto muito focado já no pós-jazz, portanto, jazz progressivo, música de fusão, funk, é um projeto elétrico com, mas muito interessante porque é um projeto de originais, isto é importante que se diga, é um projeto de originais, e há uma série de temas que foram preparados especificamente para este nosso festival de jazz, com uma linguagem ultramoderna, jovem e irreverente. Em contraposição, a seguir, temos aqui os locomotivos, que são, digamos, uma instituição que faz este ano 20 anos. Os locomotivos são formados por três músicos geniais, considerados dos mais importantes na cena jazzística nacional. Estamos a falar de quem? Do Carlos Barreto, no contrabaixo, do Mário Delgado na guitarra e do Zé Salgueiro na bateria, que são personagens conhecidas até da música pop. O Zé Salgueiro foi baterista de Estrobante e tanto o Carlos Barreto como o Mário Delgado integram vários projetos muito conhecidos na área da música pop. Mas eles aqui vão apresentar o seu projeto de originais, locomotivo, que é um projeto de jazz, puro e duro, e que faz este ano 20 anos e que vai percorrer não só os principais festivais de jazz em Portugal, como a nível internacional. É realmente uma efeméride. Os locomotivos vêm comemorar a sua passagem por este festival exatamente há 20 anos, porque eles já cá estiveram há 20 anos. Este festival sempre teve na vanguarda do jazz nacional e isso não acontece agora. Vamos ter dois exemplos neste festival de artistas que já cá estiveram há 20 anos. Um deles, os locomotivos, e depois outros que irão aparecer no último dia de jazz de solo orchestra, que vai comemorar aqui também os seus 20 anos de existência, e que um dos palcos onde se estreou foi o jazz na Praça da Erba, mas há 20 anos atrás. E há um ícone que eu iria destacar, que é isto que vamos fazer também no último dia, mas na porta da Muxia Galvão, que é a Raposalde in Blue. Isto porquê? Em primeiro lugar, esta obra, a Raposalde in Blue, foi uma obra que foi composta pelo Jorge Gershyn, e que é um compositor que tem uma perna no jazz e outra perna na música clássica. Ele compôs também grandes ícones do cinema americano. A própria Raposalde in Blue é um dos temas que faz parte do Fantasia 2000 da Walt Disney, um filme muito conhecido e premiado da Walt Disney. E é uma obra que inicialmente foi composta para Big Band, depois a versão mais conhecida é a versão por orquestra sinfónica, mas é muito importante que é uma obra que é composta como se fosse um concerto para piano, mas ao estilo do jazz. Então temos um pianista a solo. O pianista é o Francisco Martins, que é um jovem nascido em Viana do Castelo, que estudou na Academia Música de Viana do Castelo, e que está num currículo em ascensão a nível internacional. Entrou na Gildal School of Music and Drama, que é um dos mais importantes conservatórios do mundo, e também uma das maiores escolas de atores do mundo, com personagens famosíssimos que estudaram nessa escola, quer a nível da música, do jazz, quer a nível do teatro e do cinema. E a particularidade é que vamos ter uma orquestra com 70 músicos, a tocar ali na porta, a Mechia Galvão, a acompanhar o Francisco, que é formada com uma banda filarmónica reforçada, com reforços especiais. Ou seja, uma parte dos músicos que lá vão estar são oriundos da banda musical de Monção, e que vão ser reforçados com músicos que vêm desde a Galiza, vários pontos de Espanha e também de outras bandas do Altemim. É, digamos, um upgrade da banda de Monção, e que vai fazer esta obra. Portanto, temos ícones que vão desde a música de orquestra até a um trio, desde as origens do jazz, do blues, do ragtime, até ao jazz mais progressivo dos let's jam roll. São sete as propostas musicais em dois locais, a Praça da Erba, a icónica Praça da Erba e a Porta de Mechia Galvão. Há um traço importante neste festival, que é realmente também dar uso, utilizar, projetar o nosso património arquitetónico, porque realmente tanto a Praça da Erba como a Porta de Mechia Galvão são similares a esse nível, são espaços mais reservados, mas espaços onde, digamos, a nossa cidade sai engrandecida, um cunho personalizado, digamos, ao evento. Ele é promovido, como há 27 anos esta parte, pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, que é o seu principal promotor, isso é de forma indiscutiva. Por vezes conseguimos pequenos apoios, este ano conseguimos um pequeno apoio a nível da divulgação, que será por via do Crédito Agrícola, mas realmente o suporte financeiro, anímico e, digamos, de promoção deste evento é da Câmara Municipal, desde a sua origem, infelizmente, tem apostado nele de forma contínua. Temos neste momento o mais antigo festival de jazz, no Norte de Portugal, a Para de Guimarães. Portanto, temos exatamente a mesma idade, só que nós somos mais velhos, porque o nosso primeiro festival fez-se em julho, o deles começou em outubro, portanto, por isso somos mais velhos. Temos um orçamento mais magro, não temos a possibilidade de ter tantos artistas internacionais, porque o Festival Jazz e Guimarães já tem muitos patrocinadores privados, etc., e tem uma outra realidade financeira, mas em termos qualitativos, o nosso festival foi considerado, no Reteiro do Ministério da Cultura, já há uns anos atrás, como o mais adequado, em termos daquilo que custa, daquilo que promove, daquilo que faz, portanto, e estamos bastante satisfeitos com isso, o público penso que não irá faltar, e acho que este ano vai ser surpreendido por uma programação reforçada.